E aí galera, aqui é o Henrique, meu vídeo é o segundo vídeo de Tomb Raider, espero que vocês estejam vendo esse vídeo ainda dia 5 Vocês sabem que não depende só de mim, por mim eu mandava 50 vídeos num dia só Deixa eu falar pra vocês o que eu pretendo fazer nesse detonado e como vai ser o formato de cada vídeo Eu vou mostrar pra vocês a história completa, certo? Com algumas dicas, táticas, estratégias e emboss, digamos assim, abre aspas Mostro pra vocês a maneira mais fácil de lidar com cada situação, é isso que eu pretendo fazer na série principal do detonado, mostrar toda a história Aqui nessa área, por exemplo, a gente tem os totens e os itens do GPS, vocês estão vendo aí, 2 de 5 Eu farei alguns vídeos mostrando a localização de cada item, mas não é nem por isso que eu vou ver, por exemplo, nesse caso aqui Deixa eu segurar, segurando o que? Vocês estão vendo que fica tudo em branco e preto, mas o que é útil pra Lara de alguma forma é ficar com essa tonalidade dourada Então não é porque eu vou fazer um vídeo mostrando a localização de cada item, que eu não vou mostrar pra vocês, eu vou deixar passar Não vou, no caso ali, não iria atirar no totem Então eu pretendo fazer dessa forma Na hora do meu detonado, eu tô passando por tal local, eu explico o que tem naquele local E depois eu faço um vídeo mostrando os coletáveis, os desafios, só pra ficar bem completo Que eu acho que seria foda, né? Eu passo por aqui Ah galera, tem um totem ali, mas eu não vou destruir, que eu vou destruir só no vídeo que eu estiver coletando os itens O vídeo que eu estiver fazendo os desafios Então eu espero que fique bem claro pro pessoal Eu sei que eu não teria que dar satisfação pra ninguém Tem muita gente que vai botar detonado, vai botar um monte de merda aí Não sabe nem como é que... a história do game Não sabe nem pronunciar o nome da nossa querida Lara Croft Nessa foto eu falava, não sabe nem pronunciar o nome E eu falava errado também, só isso que faltava, né? O nosso objetivo principal nessa área é de matar um cervo Pra Lara não morrer de fome Ponto galera, não tem muita coisa pra... Em matéria de objetivo pra se fazer nessa parte aqui O que eu tô fazendo aqui é coletar flecha Que é o que eu tenho de munição por enquanto Deixa eu matar esse pombo Já era Cada bicho que a gente mata, eles não dão XP Mas na hora que a gente vai lá fazer a nossa pequena coleta Vocês viram ali que foi 20 de XP Na hora que a gente matar o cervo Teremos 150 de XP Porque ele é o objetivo principal Mais um totem 3 de 10 Eu ainda vou mostrar pelo menos mais um Seguindo aqui na... A linha de vídeo principal aí Do detonado principal Vou pegar aqui mais flechas Então eu já deixo... Já tô no limite Por enquanto eu tô com 20 flechas O limite é de 20 flechas Depois que eu adquiri o primeiro perk Eu consigo carregar, se eu não me engano 30 ou 35 Mas dá pra elevar bastante isso até Deixa eu ver se eu consigo pelo menos um headshot Eu gasto uma flecha só Pulo ali de volta E recupero a flecha que eu já vou gastar Pegar a flecha Não é sempre que ele... Isso daí a gente vai conseguir uma flecha só Às vezes são 3, 4 Depende muito Lembrando que eu tô jogando no hard, tá galera? Comentemente Irrtir 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 Vou continuar dando uma vasculhada, vocês estão vendo ali, 150 de xpera, nosso objetivo principal, e agora teremos uma mensagem. Deixa eu só dar uma olhada aqui, mostrar para o pessoal alguma coisa a mais que porventura possa ter. Eu sei que tem ainda um documento, eu não vou mostrar todos os documentos, como eu já expliquei aí, mas eu vou mostrar pelo menos um, como eu disse, introduzindo o que a gente pode encontrar nessa área. Estou aqui, mais um totem, 4 totems de 10, então se o pessoal quiser realmente achar necessário, não deixa de comentar, pô, estou aqui, estou esperando aí, pode fazer o vídeo com as localizações, ou então se o pessoal não acha necessário, faz assim, não, segue só a história aí que está bom, a gente quer só acompanhar a história, você não precisa fazer esse tipo de vídeo. É o que eu disse galera, eu leio os comentários e conforme que vocês, que o pessoal pedir, que o inscrito pedir, eu vou seguindo, vou moldando, digamos assim, os meus vídeos para, de uma forma que o pessoal curta mais, né, às vezes você está fazendo uma coisa, às vezes o pessoal não gosta, aí é foda. Não era para ter, não, eu vou coletar na volta. Temos aqui um documento, se você não percebeu, o jogo está em português, eu não sei se é em PT-BR, ou se é em PT-PT, mas está em português, não está dublado, então por esse motivo eu vou fazer igual o Dead Space, o pessoal pode pausar se achar necessário, para poder ler. Eu aconselho, ainda mais se você é um fã da série, gosta sempre de, é, gosta das informações, né, gosta de ter, ler o contexto, a maioria desses documentos é contextual, não tem nada a ver com a Lara, mas sim do pessoal que passou para aquele local, o que aconteceu, vocês estão vendo aqui, ó, o que teria acontecido nesse local, é muito contextual, mas eu tenho certeza que tem gente que gosta de ler isso também, assim como no Dead Space, tem muita coisa que é contextual, mas eu gosto de informar o pessoal. Mais uma dica, toda vez que a gente segura o Q, é, e, para, para esse sensor da Lara, sensor entre aspas também, se você estiver andando, esse sensor vai durar 2 segundos, mas se você estiver parado, dura até mais ou menos uns 10 segundos, e além do que, ó, não sei, mas parece que fica mais claro, né, porque está tudo em preto e branco, o teu alvo, como estava ali em dourado, vocês viram que parece que fica mais fácil de acertar. Então, estamos chegando aqui no acampamento, habilidades, eu vou equipar o meu primeiro ponto, ainda não decidi, vou decidir aqui junto com vocês, vai ser pela primeira vez mostrando aqui, então, extintos animais, a gente já tem, vocês estão vendo que estão marcados ali, dominado, perita e sobrevivência, pessoal pode pausar, se achar que está muito rápido, coleta avançada, cada um com a sua, que ajuda em sua respectiva, é, no seu respectivo perk, recuperação de flechas, que é o que eu vou comprar, pilhagem, mas a gente precisa primeiro comprar, aqui, recuperação de flechas, cartografia, esse, agilidade de alpinista, eu já tenho ele, orientação, e cartografia, cartografia, estava escrito ali, e aqui a gente tem os perks, né, árvore, eu gosto de chamar assim, os perks, perdão, os perks da árvore de sobrevivente, e aqui a gente precisa estar em outro nível, vocês estão vendo que a gente está no nível 1 ainda, calor, então, beleza, vamos comprar, se o pessoal achar que está muito rápido, é só falar que nos próximos vídeos, eu vou passando mais devagar, em todo caso, acho que dá para o pessoal pausar, para se orientar bem, então, eu vou comprar aqui, recuperação de flechas, por exemplo, a gente atira no inimigo, vai lá, faz o loot no corpo dele, e pega a flecha de volta, às vezes pega até mais, depois vocês vão ver, eu posso confirmar para vocês direitinho, e agora a gente tem aí, mais uma cinemática, eu já volto, galera. Esse é Conrad Roth, capitão da Endurance, nós estamos pesquisados em uma isleira, dentro do Triângulo de Dragão. Roth? Lara? Você está vivo! Lá, 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 você está bem? O que aconteceu? Eu lembro da pão, e então foi branco e eu me acordou em um cave, e tem um homem louco, e um corpo morto. Oh, Deus. Onde você está agora, Lá? Você está bem? É tão horrível, é tudo meu culpa, é tudo meu culpa, é tudo meu culpa. Lá, listen para mim, eu enviou um SOS de Endurance antes de eu abandono ela, espero que alguém cortou ela. Eu falo com os outros, nós estamos regrupando em meu lugar. Por favor, venha e me encontre. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando nós subimos Snowden? Você disse que a clave era saber que tudo que você tem que fazer é só continuar. Lembra tudo que eu te ensinou, Lara. Você está pronto para isso. E mantenha sua rádio. Ok. Antes de continuar, deixa eu entrar no acampamento de novo, que é para vocês acompanharem aí a primeira nota do Diário da Lara. Como eu começo? Ok. Isso é Lara Croft, um arqueológico de Endurance, um navio derrubado em uma islação no Triângulo do Dragão, no sul do Japão. Esse lugar é incrível. Eu vi rex aqui que poderão voltar de décadas. Nós não fomos a primeira e eu sei que não estamos solucionados. Algo não está certo sobre esse lugar. Se eu não sair dessa islação, talvez alguém eventualmente encontrará isso. Primeiro de 10. Então é só prestar atenção. É, se... Só uma observação. Vocês viram que teve a cinemática. E aí já seguiu para o próximo objetivo. Então se o cara esquece, né, nem pensa nisso, fala lá, já estava mexendo no acampamento, né, no comecinho do game. Acaba não voltando. Então ali você já... Já recebe aquela informação. É, sei lá, galera, é para deixar mais completo o gameplay e é para deixar mais fluido. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. É bem no final. Deixa eu... Eu vou coletar uma planta. Sai para lá, pombos. Não te aço aqui no meio da flecha. Coelho. No próximo... No próximo, não, no primeiro vilarejo que a gente tiver acesso, Lá teremos galinhas. Antes disso, a gente vai encontrar com o ovo. Vou pegar mais um pouquinho de XP. Está de graça aí, né. Mais 20 de XP. Beleza, já coletou. Vocês estão vendo que vai, sei lá, desintegrando, não sei. Então, é lógico. Se você ficar com mais calma, tem alguns itens. Tem os itens de GPS, né, que tem as coordenadas. E se você... Só que aí o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu já disse o intuito, né. E se o pessoal achar necessário, eu faço vídeos exclusivos sobre... Sobre esse tipo de coisa. Como coletar isso, como coletar aquilo. Ah, vai para lá, vai. Deixar ele ficar vivo. Para cancelar, até agora eu estou usando o botão de melee, né. O F. Aí ela dá essa ombrada. Pelo menos eu consigo fazer com que ela cancele a flecha. Para não perder uma flecha. Agora vamos dar sequência aqui no nosso objetivo. Sempre que estivermos próximo a alguma borda, vocês viram que até apareceu escrito ali, é só apertar o shift. Que aí ela desce. Se for uma colina, ela pula. Depende, né. Cada lugar ela vai lidar de uma forma. Se eu apertei o shift, ela solta a escada e agarra no, sei lá, 3 ou 4 andares. Andares, ó. Níveis abaixo. Fica um pouquinho mais útil. A maioria das interações, vocês estão vendo aqui, é tudo interação automática. Muito bem feito, o jogo está leve para caramba. E o legal é que você não vê loading, né. A textura, o game carrega o que é necessário para ele, enquanto você está jogando. Às vezes você pode até sentir um pouquinho nas quedas de frame, mas está muito bom. Então deixa eu mostrar mais uma dica para vocês sobre os itens coletáveis, aqui no caso uma máscara. Segurando o que? Fica tudo monocromático e fica essa cor puxada para o dourado, no item que seria de interesse a Lara. Olha que máscarazinha bonita. Ó. Uma de três. Esses são os objetivos. Se o pessoal quiser mais detalhes, é só falar assim, pô, mostra mais aquela parte lá dos itens. E dá uma pausa naquela parte, porque eu quero ler. É só falar, galera. É só falar que eu mostro para vocês. Que machado foda isso, hein. Quero fazer uma observação. Cheio de observação, né. Todas as interações, no caso aqui, a gente arromba a porta com o machado, não dá XP, tá. Se não, toda a porta, mesmo aquela ali, que dava para a gente passar, que foi o caso. E é só arrombar aquela porta ali só para ganhar mais XP. Então não ganha XP, só tem que fazer mesmo quando for realmente necessário. Agora aqui para a direita, subir a escada. Eu vou tentar me manter sempre no assunto no game, né. Porque às vezes eu sempre saio muito, comento alguma coisa que eu vi. Mas isso aqui eu vou tentar realmente manter sempre no game. Sam. Sam. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam. Um. Thank goodness. Surprised. É tudo bem, ele é um de nós. Desculpe se eu te assustou. Este lugar faria qualquer pessoa um pouco brilhante. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olhe, ele bandou meu chão. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras. Desculpe, eu sou Matias. Um professor de trade. Não é realmente cortado para a vida de estrangeira, eu tenho medo. Sônia, você parece exaustada. Sit down. Sim. Sam aqui estava apenas me contando sobre a Sun Queen. Certo, Himiko. Você pode me contar mais? Eu estou entusiasmada. Bem, acredito que não, há pouca mil anos atrás, a Queen Himiko quase morreu em Japão. Ela adora a contar essa história. Simiko foi maravilhoso. Enigmatic. Mas também luta e poderoso. Legend diz que ela tinha chamanistas. E isso é onde ela perdeu. Bem, sempre há alguma dúvida. Sim. Ela comandou uma armada de samurai, ela magnífica Storm Guard. Ela derrubou os tempos da batalha, levou os tempos de todos que derrubaram. Eles dizem que a Sun rose at Himiko's commande, e ela derrubou tudo que os braços touchados. De todas as montanhas, para as marcas e para as marcas. Mas o que aconteceu? Mães? Mães? Sam? Mães? Sam? современной como o órgão? Mães? São? São! São! S... São! São! Galera, nada de desespero, é só prestar atenção, teremos três lobos, um vindo, será um de cada vez, um vindo de cada local, mas ele anuncia muito de onde ele vai vir, então vamos manter a calma, senão vocês vão morrer mesmo. Vamos puto, vocês estão vendo que além de tudo tem um slow motion maravilhoso, a Lara é muito foda, a Lara é foda demais, temos mais um, e o último é o mais cinematográfico mesmo, beleza, valeu por ter vindo direto na minha mira, no meio, mas na parte de cima se eu não me engano. Isso, mais cinematográfico que isso, impossível, cara. Let's go. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá e vamos com o Roth, a gente deve ir lá e ir para o Sam. Eu vou com ela. Não, 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 não. Você sabe como usar uma dessas? É, tem um tempo. É tudo tudo bem para mim. Vamos lá. Vamos encontrar Sam e esse Matias, cara. Você vai ficar bem? Sim, eu só preciso de restar um minuto. Você senta, você senta aqui. Eu, eu, eu vou procurar em cima. Ok. Já estamos agora em outro acampamento. Vocês viram aí que o Matias, ou como a Lara chama ele, Matias. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para fazer. Ele desapareceu enquanto ela dormiu. E agora o pessoal vai investigar para onde, para onde que eles foram, né? Então deixa eu só... Preciso arrumar primeiro uma tocha. Para poder botar fogo nisso aqui. Não sei se dá para o pessoal ver. São engrenagens, galera. São engrenagens. Essas caixinhas, elas têm sempre engrenagens. E é isso que a gente vai usar para fazer o upgrade das nossas ferramentas e das armas e tudo mais. Vamos coletar aqui também. Vocês estão vendo aí os 20 fragmentos. Nossos primeiros 20 fragmentos. Nosso objetivo... É lá na parte de cima, mas isso já vai ficar no segundo vídeo, porque eu acho que já deve estar chegando na casa nos seus 20 minutos. Os fragmentos nós vamos coletar, por exemplo, nessa parte, a gente não consegue abrir. A gente precisa fazer um upgrade no nosso machado. Machado muito frágil. Não sei porquê, mas ela nem usou o machado aqui, né? Se ela usasse e quebrasse, seria mais compreensível. Aqui eu encontrei algo! Eu não gosto do som disso. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É só ficar de olho aí na continuação. Acredito que ainda hoje eu consiga mandar o terceiro vídeo já de Tomb Raider. Um abraço para vocês. Não esquece do like. E eu fui, galera.